O Ministério Público pediu a anulação do acordo de delação premiada da ex-advogada do Sindicato dos Servidores, Maria Zueli Librandi. Para os promotores do GAECO, a mulher mentiu quando disse em depoimento que foi extorquida e que pagava propina a agentes públicos, entre eles a prefeita Darcy Vera. Com o pedido da promotoria já protocolado na Justiça, Zueli pode voltar a ser presa. Ela foi detida no primeiro dia da Operação Sevandija, mas acabou liberada ao aceitar colaborar com as investigações. O professor da USP já havia dito em reportagem exibida no Jornal da Clube que delatores só são beneficiados com redução de pena se os depoimentos forem comprovados. Tudo que ele fala tem que ser provado, provado por outros meios de prova admitidos em direito. Então pode ser, por exemplo, outras testemunhas, pode ser documentos, qualquer meio de prova admitido em direito. O advogado Luiz Carlos Bento, que defende Maria Zueli, afirmou que não houve acordo de delação premiada, mas uma proposta por parte do Ministério Público. Ainda segundo Bento, não há provas de que a cliente dele tenha mentido.